Salve-me, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal e te trazendo mais um vídeo de re-re-ação pra vocês, beleza? Adoro! As netas das bruxas que vocês não conseguiram queimar. Como assim, cara? Meme dos guri número 27. Bom, gente, esse vídeo aqui é lá do Logica 101. Bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de cima pra vocês verem as reações. Cara, eu não tô lembrado se eu já trouxe algum vídeo desse camarada aqui, mas eu confesso que de vez em quando aparece um vídeo dele aqui pra mim e eu acabo assistindo, tá ligado? Mas esse aqui eu não vi e decidi trazer pra ver com vocês. Cara, provavelmente é alguma coisa com um feminista ou alguém que gosta de lacrar ou alguém que gosta de se identificar com aquilo que não é, tá ligado? Enfim, é algo do tipo, provavelmente, então eu vou ver com vocês mesmo assim naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas opiniões, beleza? Com certeza! Vai lá, vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o meu bem. Se inscreveu no canal, ative o sininho. Se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Rate essa poderosa Black Shark tá aqui, pegue bem à vontade, continue me dando visualizações e aproveita a vanadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Maria! E se eu me transformar em um cavalo? Mano, olha isso, cara. Meu Deus, meu caralho. Vou entrar aí, vou entrar aí, vou entrar na portaria. O que que foi isso, bicho? Bom dia! Tá ainda nesse vídeo, né, que eu falo? Quando eu vejo uma mulher de cabelo coro... Mano! Eu fatero! Que isso? Meu Deus do céu! Que que é isso, bicho? Daí foi... E sejam muito bem-vindos ao Memes dos Goris. Esse quadro amaldiçoado do canal, onde vocês me mandam memes no Instagram L de Lógica e nós reagimos juntos. Memes de qualidade totalmente duvidosa e de veracidade tão comprovada quanto um homem amamentando um bebê. O cara do bebê é tipo, pô, mano, eu sei que tu é impostor, parceiro. Esse leite não veio de você, não. Ou será que o bebê tá de cara porque esse cara está encostando no bebê, sendo que o bebê não deu consentimento pra ele encostar no bebê? Porque hoje em dia é assim que funciona, sociedade, cinco minutos depois. Você, se a criança, você não podia ter salvo ela, você tocou nela sem permissão. Porque é isso que machitos fazem. Filhos do patriarcado, como os inscritos desse canal, eles primeiro pensam em salvar a pessoa e depois se a pessoa deu consentimento ou não. Sem nem falar que são todos héteros, brancos, cis, privilegiados. Por isso que eles não entendem quando tem alguém se vitimizando. Quer dizer, quando tem alguém expondo todas as desvantagens de você ser uma minoria nessa sociedade e patriarcar a pessoa. Mas saibam que eu não vou desistir, porque eu sou uma travesti negra, gorda, peliférica, deficiente e eu não desisto fácil dos meus objetivos. Tá, mas precisa dar esses adjetivos todos, assim, né? É, é só falar, eu sou uma pessoa que não desiste. E eu cheguei até aqui porque eu fiz e por onde? Acabou. Tipo, não, eu sou negra, lésbica, cadeirante, cega, não consegue enxergar, não consegue ouvir, mas consegue falar e eu consegui enxergar aqui porque eu sou tudo isso. Não, pô, mano, tá ligado? São coisas que não tem necessidade de você falar, mano. Não tem, não precisa. Tá ligado? É... E eles não entendem. E sabe uma outra coisa que dinossauros conservadores filhos do patriarcado não entendem? Que existem infinitos gêneros. E isso é de conhecimento público e super baseado na ciência. Até porque todo reino animal é dividido em macho, fêmea, não binário, queer. O quê, o quê, o quê? Você acha que pra ciência só existem dois gêneros? Hum, nem... Sinto que você faz parte do problema. É, eu acho que eu faço parte do problema. E vamos ver como os velhos reagem aos infinitos gêneros. Qual gênero o senhor se identifica? Cató. Com qual gênero o senhor se identifica? O senhor é cisgênero, o senhor é não binário, o senhor é o que? Legal. Boa, boa, boa. O gênero dele é negão. Ou seja, o gênero de vocês também tem que ser negão. Ou seja, se você é negão, você é hétero, tá ligado? Ou seja, eu sou negão. Então, é isso. Mas será que católico é um gênero? Deve ser, afinal, existem infinitos. E os únicos que não entendem isso são os dinossauros conservadores. E eu me identifico como gênero não binário. Gênero mobiliario? E eu me identifico nem com ser homem, nem com ser mulher. E eu me chamo Mercedes. O que é eu me chamo Mercedes? Ah, tá, entendi. Achei que teve essa brilhante ideia, mano. De colocar esses seres iluminados para explicar algo tão complexo, tão maravilhoso. Oh, esses dinossauros conservadores que estão baseados na realidade. Buenas, eu sou Macarena e sou lesbiana. Liviana. Andrés, alguma vez te has despertado e não sabia se eras homem ou mulher? Não, isso não. Eu sei que... Eu tenho rabo. Hã? Eu tenho rabo? Ai, mano do céu, cara. Cara, que tempos maravilhosos para se viver. São tempos em que a pessoa que está confusa sobre o próprio gênero se acha no direito de tentar educar as outras pessoas sobre uma questão que ela mesmo está confusa. E esses dinossauros conservadores, eles nunca ficam confusos sobre o gênero. Eles só olham para baixo e falam. Pô, eu sei o que eu sou. Simples assim, pô. São esses caras que vão fazer a sociedade toda progredir do vida. O nome dele é Thomas. O rapaz tem 34 anos e é formado em designer gráfico. Até aí, tudo normal. A questão é que Thomas... Bom, até aí, tudo normal. Até mostrar essa imagem do cara querendo ficar de quatro pra todo mundo ver na rua, mano. Oi. Resolveu se tornar uma cabra por algum tempo. Sem trabalho e vivendo com os pais, ele optou por tirar férias da complexidade inerente à vida humana. Não, não, gente. Por favor. Não, fala pra mim que isso daí é zoação. Cadê aquela música do The Office, mano? Porque isso aqui é muito The Office, cara. Não é possível que isso é real, cara. Como assim, mano? O cara é desempregado, mora com os pais, não tem emprego, né? No caso... O cara que eu acabei de falar que é desempregado, então não tem emprego, né? O cara mora com os pais desempregado, não faz nada da vida. O que que ele decide? Ah, tô fazendo nada, vou virar uma cabra. É. Por que que é sempre assim, mano? Por trás de todo jovem, cabra, gato, cachorro, cavalo, existem pais pagando as contas. Para ele, viver sob quatro patas poderia trazer respostas. O designer não perdeu tempo e construiu próteses. Comecei a sentar junto com o cão da minha sobrinha. Percebi que o animal era alegre e feliz por estar no mundo. Assim, refleti. Não seria legal experimentar a sensação? Cheguei à conclusão que queria ser um animal por algum tempo e tirar férias da humanidade. Se você queria tirar férias da humanidade, por que que você não foi pra, sei lá, deixa eu me ver aqui, a floresta amazônica ou alguma coisa, um lugar que só tem animal, tá ligado? Não sei, sei lá. Eu acho que no deserto tem mais animal, tá ligado? Não tem nenhum ano, vai lá, tem um escorpião, deita com um escorpião lá, caraca. Quer tirar folga da humanidade? Pede pra morrer. Qual é, mano? Qual é a ideia do cara, mano? Caraca, vai passar uma temporada na floresta, uma floresta qualquer onde não tem ninguém, tá ligado? Quer tirar uma folga de tudo que você tá vendo aqui que tem o ser humano, o dedo do ser humano? Faz isso, tá ligado? Mas agora você fazer isso aí é pagar mil com o mano. Caraca. Cara, é incrível como esses caras chegam à conclusão. Que ele era uma cabra. Há uns tempos atrás eu trouxe um incrível relato de como o militante chegou à conclusão de que ele não era homem nem mulher. Foi assistindo TV. Mas esse daqui já foi um pouco diferente, sentou no lado do cachorro, olhou o cachorro e falou, Pô, esse cachorro tá mó feliz, mano. Porque ele vive na natureza, então... Na verdade, até o cachorro vive entre os humanos, entre a sociedade. Ele é feliz porque tem alguém cuidando dele ali, tá ligado? Ele não pensou nessa parte, né? Era o humano cuidando do cachorro. Ele não tá ali, tipo, ah, eu tô aqui só vivendo, fazendo... Eu tô fazendo minhas coisas, eu tô aí correndo atrás da minha comida. Não, ele tá feliz porque ele tá ali num lar, né? Com uma família. E é isso, tá ligado? E ele não pensou nessa parte, não. O cachorro é feliz porque ele é um animal e ele tá vivendo num mundo animal. Só que na verdade não é um mundo animal porque ele tá aqui com um monte de ser humano, enfim. Então eu vou ficar igual a ele. Thomas conseguiu o apoio de uma fundação dedicada à saúde para chegar ao objetivo. O rapaz até se submeteu a um tratamento psicológico para tentar bloquear a capacidade de falar. Como prova decisiva, visitou os Alpes suíços para se misturar durante três dias a um rebanho. Para o homem cabra, a experiência foi um sucesso que virou um livro a ser publicado em 2016. Cara, que fantástico, mano. Eu preciso ler esse livro. Afinal de contas, quem que não tá curiosíssimo para saber as coisas super interessantes que o homem cabra tem a dizer? Eu... Não tô nem um pouco curioso. Cara, eu fico pensando no nível dessas famílias, né? Pra permitir algo assim. Se eu, quando eu era menor, tentasse convencer a minha família de que eu ia querer ser um jogador de futebol, já ia ser difícil. Imagina convencer uma família beise que eu ia ser uma cabra por um tempo. Um cavalo igual essa mulher conseguiu convencer o marido dela. Estou viciado em ser pônei. Isso, trotando, trotando. Mano, acho que eu já vi em algum lugar. Que pônei bonzinho. Ó, que menina boazinha. Sim. Nossa, que lindo. Olha que pônei bonzinho. Hum? Hum? Cara... O que eu faço é um tipo de encenação caracterizada. Mentalmente você vira um animal e age como um animal. Isso. Cara, essa ideia é a falta, sabe de quê? De um psicólogo, tá ligado? De conversar, levar a família... O filho, tá ligado? Você vê que teu filho tá começando a falar umas paradas esquisitas? Pô, olha só, eu tô me sentindo um cavalo. Eu tô me sentindo um capim. Eu tô me sentindo isso, eu tô me sentindo aquilo. Já leva, leva pra conversar. Você conversa também, tá ligado? Essa é a falta de conversa, mano. Como é que esse pessoal acha que... Como, cara? Que vão normalizar uma coisa dessa, bicho? A pessoa fala que ela se sente aquilo e pronto. É, e se você falar que não, você tá errado. Pô, então eu me sinto rico. Cadê meu dinheiro, caramba? Cadê minha Ferrari na minha garagem que eu não tenho? Diretor. Vamos em frente. Mano. Diretor, é meu personagem pônei. Pônei muito assim, mano. Eu sou um pônei melhor do que isso daí, mano. Tem que meter o loco, fazer barulho de cavalo. Vocês estão fazendo me enlouquecer, mano. Vendo pônei trabalhador. Deketor é um cavalo trabalhador e que gosta de elogios e petiscos. Ser um pônei é incrível. Pra mim é a maior fonte de alegria da minha vida. Quando eu era criança, às vezes eu pensava que eu era um Power Ranger. Eu me imaginava sendo um Power Ranger. E era legal. Cara, quando eu era pequeno eu me imaginava que eu era o Jiraiya, tá ligado? Não é o Jiraiya do Naruto, não. O Jiraiya é antigão mesmo. O Tokusatsu, tá ligado? Eu gostava pra caraca de ver o Jiraiya. O Giban, aquele outro Black Kamen Rider. Cara, era esse daí que eu me imaginava sendo, tá ligado? Minha mãe comprava a fantasiazinha, comprava o capacetezinho, a espada que eles usavam e tal. Pô, era maneiro e tal. Mas é coisa de criança, ok? A criança, ela tá imaginando aquilo dali que ela tá vendo na televisão de Tokusatsu. Aquela coisa maneira ali que não é verdade, tá ligado? Só que a criança tem realmente aquele pensamento de caramba, aquilo dali é verdadeiro. Tanto que, mano, eu acho que eu só fui entender que desenho animado não eram pessoas de verdade com oito... Eu demorei, tá? Eu era muito infantil, realmente. Com oito anos de idade, tá ligado? Eu fui entender com oito anos de idade que aquilo dali não eram pessoas de verdade, era só animação. Eu fui entender com oito anos de idade. Não sei se eu demorei, eu acho que eu demorei. Enfim. Mas, enfim, é cabeça de criança, tá ligado? Agora tu vai me falar que criança sabe o que que é? Não, cara. Não sabe porque ainda é criança, meu irmão. É complicado, você tem que tá ali ajudando, ensinando. A criança é justamente estar na fase de formação, tá ligado? Dali, os pais, professores também, mas principalmente os pais, mais os pais do que os professores, estão ali justamente pra poder ajudar na criação. Não aconteceu isso? Dá nisso. O cara querendo crescer ser cabra, ser qualquer outra coisa que ele não é, que todo mundo sabe que ele não é, mas tem que fazer de conta que é verdade. Ah, não é verdade, ele é uma cabra. Porque se você falar que não, pronto, dá ruim. Ah, ô, fala sério, mano. Cara, isso... Mano. Mas era bem legal quando eu era pequeno. Mas, sei lá, né? Algumas pessoas nunca crescem. E aí, continuam brincando de imaginar que são coisas. O que, na minha opinião, dane-se. O problema é quando você quer impor a sua imaginação nas outras pessoas. Por exemplo, dizendo que um homem pode se tornar uma mulher ou vice-versa. Vocês já perceberam que cachorro só vem macho e fêmea? E mesmo que a gente corte as bolas dele fora, ele continua sendo macho? Talvez a gente deveria aprender mais com eles. Não, jamais, você falar isso pra um humano, isso daí é totalmente opressivo e ofensivo. Especialmente para um jovem dinâmico que está confuso sobre o seu próprio gênero e já está passando por todos os traumas geracionais deixados pela geração passada. Se você abrir o Twitter, eu acho que de 10 tweets, 9 são. Eu não aguento mais vida de escola, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais aquilo, eu não aguento mais pressão. Olha lá, a incrível geração que para uma geração sem limite, obedecer regras torna-se ditadura. Ai, 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 consideram vizmann dos pais. Entendi, eles estão insultando. Caraca, os adolescentes... Mano, é isso. É isso. Eu não sei qual era a educação que essa menina recebeu dos pais, eu não sei se os pais afrouxaram demais. Mano, eu acho que eu sou super shout até com o Guilherme, eu sou meio rígido com o Guilherme, tá ligado? Eu falo sempre a ele, meu filho, enquanto você entender e aprender que você tem que obedecer papai e mamãe, você só vai perder. Você é criança, eu converso com ele na boa, eu converso assim, do jeito que eu estou falando com vocês, eu falo com ele, eu não fico frio, meu filho, olha só, não fico falando aquela vozinha de criança, não. Eu falo mandando na lata, ele só tem 4 anos de idade, o filho. Enquanto você não obedecer papai e mamãe, que às vezes ele é meio rebeldezinho, tá? É aquela fase de criança rebelde. E eu falo, tem que obedecer papai e mamãe. Se você não obedecer papai e mamãe, você não vai ganhar nem isso, nem isso, nem isso, nem isso. E é desse jeito, ele faz o escândalo dele, chora, esperneia, eu deixo esperneia, dane-se, eu não tô nem aí, fica chorando e daqui a pouco quando eu vou ver ele já tá brincando sozinho. E, mano, não é isso, você tem que botar limites, porque senão a criança ela cresce achando que pode fazer qualquer coisa, e pronto, ah, não tem regra, não existe regra no mundo, meus pais não me ensinaram isso, aí pronto, vai crescer um delinquente, vai crescer uma pessoa que faz merda na vida, tá ligado? Eu tô procurando ser rígido, claro, dentro do padrão que tem que ser, sem ser violento, sem espancar, enfim, é isso, tá ligado? É a minha parte que eu tô fazendo. Agora, se ele vai seguir quando ele crescer, quando ele for adulto, aí já é com ele. Provavelmente pode ser também que os pais dessas meninas aí que tão reclamando porque os pais impõem regra, muito provavelmente os pais também eram rígidos assim como eu sou com o meu filho, não sei. Mas aí também vai muito do caráter da pessoa, então espero que o meu filho cresça com um caráter bom, porque, mano, enfim, é o que eu espero em Deus com relação ao Guilherme. Ai, meu pai, por favor, me ajude. Estão surtando, galera, não dá mais pra ir pra escola, eu não aguento mais isso, aquilo, pressão. Aí não consegue um trabalho bom, muitas das vezes. Ah, Alexandre, mas você acha que trabalha só trabalhar pros outros? Fora, não, não acho, tanto que eu tô aqui agora trabalhando pra mim, pelo YouTube e tal, no Twitch e tal. E, mano, é isso, eu trabalho agora também com o meu carro, tá ligado? É tudo pra mim, eu trabalho a hora que eu quiser, eu vou a hora que eu quiser, mas tem trabalhos que, de fato, você consegue de carteira assinada que eu não vejo problema nenhum. Ah, eu quero trabalho de carteira assinada. Trabalho de carteira assinada não tem problema nenhum, mas pelo menos trabalho num lugar que, de fato, vai te fazer você receber aquilo que você tem que receber. Tô com curso público também, tipo a minha esposa estudou pra concurso público e, graças a Deus, hoje ela é uma funcionária pública, tá ligado? Ganha muito, muito, mas muito bem. São pessoas que um dia vai ficar reclamando, ah, tem que seguir regra, tem que ir pra escola, tem que obedecer, tem que fazer acontecer, tá bom, vai na tua então. Aí vai ser uma daquelas que vão estar, de repente, na rua pedindo uma esmola porque não conseguiu aprender o básico ou se informar no básico, pelo menos, pra conseguir um trabalho minimamente digno, tá ligado? Ah, qual o trabalho digno? Ah, faxineiro. Ah, pô, faxineiro é trabalho digno. É, é trabalho digno. Faxineiro, pessoas que trabalham de lixeiro, no caso, no Rio de Janeiro é com o Lurbe. Aqui no São Paulo eu já não sei qual é o nome da empresa, mas lá o mais conhecido no Rio de Janeiro é com o Lurbe. São trabalhos dignos, tá ligado? Ah, pô, trabalhar no McDonald's, também é um trabalho digno. Bob, também é um trabalho digno. Mas agora eu te pergunto, você quer trabalhar no Bob's? Eu não queria trabalhar no Bob's, tanto que eu já trabalhei no Bob's, foi meu primeiro emprego. e, mano, o pior emprego da minha vida foi esse, mas eu não posso dizer que não foi um trabalho digno. Por quê? Porque me pagou direito, tá ligado? Eu tinha ali o uniforme certinho, tinha um lugar, minimamente o modo de dizer, que era um lugar bom no sentido, assim, de organização pra se trabalhar. Era pesado para um caramba, tá ligado? Pesadíssimo. Pra mim foi o pior, como eu falei pra vocês, com relação aos outros que eu tive depois, foi o pior. Mas eu não posso dizer que não é um trabalho digno. Agora essas pessoas aí bobear, não vão conseguir nem Bob's, nem McDonald's, nem nada, porque eles sempre pedem, no mínimo, ali um ensino médio. No mínimo, você saber o que você tá fazendo ali na hora também do caixa. E você não trabalha só fazendo sorvetinho e hamburguerzinho, não. Você faz um monte de coisa. E aí vem esse pessoal, Ah, tem que seguir regra. Ah, tem que fazer... Ah, que coisa chata, tem que obedecer os pais. Poxa, mas eles não botam tanta... Tem que botar regra. Tem que botar. Se não botar, meu irmão, vira bagunça. Hoje eu e minha esposa mais cedo... Não, hoje não, foi ontem, perdão. Na ontem é a noite. Meu filho foi dormir, eu fiquei vendo um filme com a minha esposa. Eu vi um filme, acho que foi na Amazon, se eu não me engano. Ou Netflix, eu não lembro agora. Que é... É tipo um noite de crime. É um noite de crime fronteira, se eu não me engano. Que tem muita questão de negócio de fronteira dos Estados Unidos com o México, enfim. Mano, é basicamente isso. Quem já viu esse filme sabe como é que funciona. Eles têm ali 12 horas pra cometer tudo e qualquer tipo de atrocidade que quiser cometer dentro das 12 horas. Se você cometer depois disso, já vira crime de novo. Mas dentro dessas 12 horas estabelecidas num dia certo, no horário certo e tal. Pra todo mundo que não quisesse participar, né? Se esconder e tal, fazer o que acontecer. Beleza. Agora dentro dessas 12 horas aí, mano, se você solta as rédeas do ser humano com relação a lei e regra. É só você ver esse filme. Qualquer um filme... Não sei quantos filmes que tem desse aí. Eu sei que é noite de crime. Tem vários noite de crime. Mas o que eu vi ontem foi uma noite de crime fronteira. Eu acho que na Amazon, não lembro agora. Só foi falar isso. Ah, 12 horas pode cometer o crime que quiser que não vai ter punição. Mano, a cidade virou em 12 horas um inferno. Literalmente virou um inferno. Bomba pra lá, pra cá. Cara matando. É todo jeito. Falando. Mano, é um monte de coisa. Tudo que... Imagina. Todo crime que você imaginar aí pode cometer dentro dessas 12 horas. Por quê? Porque tirou as rédeas da lei e da regra do ser humano nessas 12 horas. Vamos fazer isso hoje aqui na nossa vida real. Se isso não acontecesse exatamente igual ou talvez pior. Tá ligado? Aí vem essas... Aí daqui a pouco eu reclamo que não consegue porcaria nenhuma da vida. Tá ligado? Cara, eu sei que esse vídeo é ódio, mas exemplifica perfeitamente essa geração. A sociedade está reprimindo a gente em um nível que absurdo que ninguém deveria passar. Por o que a gente passa, vocês acham... Cadê as lágrimas? Não tô vendo nem lágrima nessa merda. Porque vocês já passaram por isso. Não faz sentido nenhuma a argumentação da mina. Ela tá falando... Nem um pouco. Vocês acham que é fácil ser adolescente? Só porque vocês já foram adolescentes e vocês já passaram por isso. Como assim, mano? Que tipo de argumento é esse? Deve ser muito difícil, mano. Você chegar pra sua mãe ou pro seu pai e falar... Na verdade eu sou um unicórnio. E eles não aceitarem isso simplesmente porque não corresponde com a realidade. Onde é civil? Eu só quero que você saiba que agora eu me identifico como um unicórnio. Essa tem que internar. E rápido! Pô, se eu pudesse voltar no tempo e usar essa camisinha... Eu devia ter colocado isso em outra cabeça. Pois é. Quando que a Hazel decidiu que ela não seria mais uma menina? Hazel decidiu que Elo era não binário quando Elo tinha 4 anos de idade. Mas Elo já estava explorando o seu gênero antes disso, sabe? Experimentando nomes e pronomes diferentes. Mas Elo escolheu os pronomes Elo-Delo e escolheu o nome Hazel aos 4 anos de idade. Gente... Meu Deus do céu. 4 anos de idade! É a idade do meu filho. Mano, por que você não pega a merda de um carro, então a chave de um carro, dá na mão dele, deixa dirigir, deixa de gado lá, bota ele dentro do carro sozinho, bota uns tijolinhos ali no acelerador pra ele conseguir acelerar pra ele dirigir sozinho. Já porque ele consegue tomar decisões sozinho com 4 anos de idade, então deixa ele dirigir também sozinho. Ah não, por que? Não pode, por que? Porque ele é criança, então a mesma coisa é pra isso daí, caramba. Ah não, ele tinha 4 anos e ele decidiu que não era ele, é ela, então como ele não sabe o que é, então vamos chamar de Elo, então vamos botar a Reza porque ele não sabe o que é, não sabe se é menino ou se é menino, então pronto. Ele só tem 4 anos, mas ele já sabe o que é, não sabe, cara. A questão é essa, não sabe, gente. Meu Deus do céu. Cara, isso daí já deixou de ficar engraçado essa parte, bicho. 4 anos de idade, mano, a idade do meu filho. Pô, mano, pelo amor de Deus, eu sei que assim, tem crianças e crianças, tá ligado, por exemplo, meu filho ele é muito mais bobinho, tem criança da idade dele que estão, em alguns aspectos é um pouco mais esperto do que ele, mas tem outras coisas que ele é muito mais esperto do que eu vi outras crianças aqui no condomínio, por exemplo, da idade dele. Então tem ali coisa que ele faz, que os outros não fazem e vice-versa, isso daí, mano, é regra geral da sociedade, sempre vai ter aquele que vai conseguir primeiro alguma coisa do que o outro, mas não quer dizer que o outro nunca vai conseguir, ok nisso aí, entenderam, entenderam. Mano, hoje eu tava ajudando o meu filho a tomar o milkshake que a minha esposa comprou no canudo, ele ao invés de sugar o milkshake, ele tava soprando. E eu falei, não filho, não é pra soprar, eu tive que falar isso mais 50 mil vezes pra ele, até entender que era pra sugar, ou seja, eu expliquei pra ele, filho, não lembra da mamadeira, quando você tomava a mamadeira? É exatamente assim que você tem que fazer. Aí ele foi e fez igualzinho e pronto, aí conseguiu, beleza, consegui já ensinar ele a tomar o milkshake com canudo, que até então a gente não tinha comprado nem um copinho com canudo pra ele. Pra você ver, o meu filho de 4 anos tava com dificuldade de saber e entender como usar um canudo pra tomar um milkshake, e não tomou tudo, é claro, foi só um pouquinho pra ele experimentar. Mano, tu acha que uma criança de 4 anos vai saber o que ele quer da vida? Ah mãe, eu não sei se eu sou um menino ou sou um menino. Mano, se ele tá falando isso é porque no mínimo os pais não tão ensinando, no mínimo, tá ligado? Ou não tão falando, ó filho, você é um menino porque você tem uma torneirinha, tá ligado? Você tem aí, você nasceu um menino, entendeu? Você vai, com o passar do tempo você vai ver que você vai criar muitos pelos, enfim, vai falando o que você puder falar nessa idade. É claro que essa parte do, né, que eu falei aí, né, ele vai entender só mais pra frente, mas ele sabe que ele tem um pilozinho, ele sabe, ele fala, ele sabe que ele tem, ele pode de repente não entender a palavra menino ou menina, mas ele, tipo, ele sabe que ele tem nas pernas, tá ligado? Ele vai entendendo com o passar do tempo que eu tô explicando e ensinando pra ele, falando na medida do possível até pra não mexer com a pureza do garoto também, pra ele não falar besteira também na escolinha, tá ligado? Mas mano, criança, 4 anos, cara, eu, meu Deus do céu, cara, mexeu comigo, desculpa, eu tô falando pra caraca porque essa parte mexeu comigo por causa do meu filho, tá ligado? Porque eu tenho um filho de 4 anos, aí eu ouvi uma pessoa falando que deixou uma criança de 4 anos e escolheu o sexo, é sacanagem, meu irmão. Pô, totalmente normal, mano, uma criança que é muito iluminada e inteligente, com certeza estaria explorando questões de gênero antes dos 4 anos de idade. O que, o que, o que, você aí de casa não estava explorando questões de gênero com 4 anos de idade? Não, não tava, e sim, você faz parte do problema, então se inscreva no canal, porque isso é super normal. Alguém que não conhece uma criança de 4 anos de idade, elas não param de falar gênero, gênero, gênero. Porque você não foi assim, com certeza, foi a mãe que influenciou, né? Mas, pô, que mãe progressista que faria isso? Desculpa, mas com o maior respeito possível, eu tenho uma filha de 7 anos de idade, certo? Quando ela tinha 4 anos de idade, a maior decisão do dia dela é se ela ia assistir Frozen ou Peppa Pig. Ela não fazia ideia sobre o que era gênero ou não binário ou qualquer coisa do tipo. Então eu afirmo pra você que essa não foi ideia da Hazel, foi? Foi sua ideia. Você decidiu que a Hazel tinha problemas de gênero e que ela deveria lidar com isso. E você persuadiu a sua própria filha que ela não deveria mais ser uma menina. Não foi isso? Exato. Fala a verdade, cara. Ah, com certeza não. Fala a verdade. Fala a verdade que isso foi feio demais, cara. Você falar que a minha filha de 4 anos não sabia se a menina não me... Pelo amor, né, cara? Vai enganar a outra. Pô, é igual uma outra mulher que passou... Mano, eu não vi o vídeo, mas o título e a thumbnail já explica tudo. Eu não precisei ver pra entender. Na verdade, eu botei, eu acho que 10 segundos do... Os 10 primeiros segundos, na verdade, do vídeo, mas eu não vi até o final porque eu não aguentei. Eu acho que o menino tinha 7 anos de idade. É a idade do filho desse apresentador. E a mesma coisa. Eu acho que não lembro agora se era menino ou menino. Acho que era menino. Não lembro agora. Vamos dizer que é menino, porque eu não lembro se era menino ou menino. O garoto, ele se identificava com menina. E a mãe toda orgulhosa do lado dele falando... Ah, porque é normal criticar, não sei o quê. 10 segundos, ela falou isso, eu já tirei. Falei, mano, não dá, cara. Não dá. Mano, por favor, cara. Pô. Ah, 18 anos de idade. Eu quero tomar essas... Aí, meu irmão, ó. Ó. Você ensinou. Você deu o ensino. Você levou pra escola. Você fez a sua parte. Conversou, fez e aconteceu. Cresceu. Ah, eu quero fazer... Eu sou um unicórnio, meu pai. Então tá bom. Seja unicórnio. Com 18 anos, mas fora da minha casa. Porque aqui você não vai ser unicórnio, não, baby. Eu não te ensinei isso, tá ligado? Eu faria isso, mano. Com certeza foi a criança que, antes dos 4 anos de idade, já tava explorando questões de gênero. Mano, que doença, cara. Que doença, cara. Tá difícil de tancar. Uma mulher, assim, devia perder a guarda dos filhos. Exato. Ou, já que elas têm a mente tão imaginativa, substituir a criança por bonecos. Porque no meio progressista já tem até pessoas adotando bonecos como filhos. Olha que lindo. Gente, então a adoção de crianças que estão precisando de pessoas pra adotá-las, pra ter uma família, não existe, né? Simplesmente não existem. É melhor adotar um boneco. Sem vida. Que você não... Tipo... Você tá dando amor a uma coisa imaginária. Inanimada, perdão. Tá ligado? Pessoas adotadas ali, que realmente precisam de um pai e de uma mãe, que vão, de fato, cuidar delas, não existem. É melhor fazer o quê? Vamos comprar uma mulher aqui e chamar de filho. Uma ideia. Comprar uma boneca. Ou melhor, duas. Cara. Mano, isso daí é muito cabuloso, cara. Mas de boa, mano. Pelo menos, elas não estão machucando nenhuma criança ou traumatizando uma criança. Igual a do vídeo passado. Mas que é cabuloso, é um pouquinho. Muito. Nome do bebê. Antônio José da Silva Rodrigues. Caraca, foi em cartório tudo. Nasceu... 5 de setembro de 2016. Será que nasceu, ele foi fabricado nessa data? Ou será que elas fizeram encenações do parto e do nascimento dos bebês? Pô, isso daí seria da hora de ver. O realismo dos bonecos aumenta a fantasia. Essa textura da carinha dele e o jeito que ele fica vermelhinho e o lábiozinho é impressionante. Elas cuidam das bonecas como se fossem filhos. Trocam a roupinha. E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer a minha pelada? Cara, isso daí é meio cabuloso, cara. É meio cabuloso, mano. Tipo, porque quanto mais real parece o bebê, sei lá, na minha cabeça mais parecia como, sei lá, se fosse só um cadáver, um corpinho, tá ligado? Penteia os cabelos, passam perfume. Eles têm mais roupa do que a gente. É verdade, eles são muito caro. Ai, meu pai do céu. A gente não mede esforço pra comprar roupa pra eles, não. Enfim, né? Cada doido com a sua doideira. Afinal de contas, o mundo maravilhoso do progressismo é isso. Tem pessoas que acham que não são nem homem, nem mulher. Tem pessoas que acham que bonecos são os filhos. Tem pessoas que acham que são cavalos. Tem pessoas que acham que são cabras. E tem pessoas que são homens que acham que são mulheres. E eles mesmos sabem disso. E vice-versa na vida? Vocês viram a papo na live hoje? Eu não parei de pensar nesse dia inteiro. Que ela falou assim. Mano, agora eu vou cantar uma da Brent, né? Que me representa muito, fala muito sobre mim. I'm not a girl. Cara, olha isso, mano. Eu tenho como tancar. Bicha, socorro. Olha, eu chorei um pouquinho de novo. Ai, que viado perfeito. I'm not a girl. E dois segundos depois. I'm not a girl. Olha isso, cara. Eles mesmos se zoam, cara. Mas você não pode. Não, você não pode não. Não, a gente não tá no nosso lugar de fazer. Os caras podem fazer tudo, mano. O progressismo é fantástico. Os caras até inventaram uma nova competição. Salto na vara. Pera, lógica. Salto com vara já existe. Não, não. Salto na vara. Olha que maravilhoso. Deixa nos comentários quem participaria desse esporte. E se me marcar vai levar banho. Vem com essas viadinhas pro meu lado. E se me marcar vai levar banho. Que que é isso, cara? Mano, que merda é essa, cara? Com todo respeito. Digam-se, a nossa sociedade não está progredindo. Até nos esportes eles estão criando novas categorias. Estão criando também novas igrejas, novas religiões. Olha que maravilhoso o progressismo. Oi, gente. Xaramanaias. Pra quem estiver assistindo e não. É pastora, lésbica, de esquerda, educando. Gente. Essa é a pessoa mais indecisa do mundo, na realidade. Ela tentou lacrar aqui, mas, mano... Isso daí é indecisão pra mim. Ela não sabe se é pastora, se é elétrica, se é esquerda, se é candor... Mano, como é que é impossível isso? Que doideira é essa, mano? É visão. Eu tenho dreads pra baixo dos ombros. Eu tô com uma camisa branca. Sou uma mulher negra. Sapatona. Com óculos. E tatuagem nos braços. Um relógio dourado. Sou pastora da igreja lesbiteriana. Desculpa, gente. Peraí. Eu acho que eu ouvi errado, mano. Não. Ela falou presbiteriana ou... Peraí. Vim nos braços. Um relógio dourado. Sou pastora da igreja lesbiteriana. Ai, Deus me perdoa. Ai, cara. Mano. E... A igreja lesbiteriana... Vou começar assim. Lesbiteriana. É um espaço que pauta o aflito. O afeto e a informação como tecnologia de sobrevivência pra pessoas lesbiterianas. Meu Deus do céu. Mano, é tanta merda aí. Depois que surgiu um pessoal revoltado com isso daí. Nossa, de onde surgiu esse pessoal revoltado com isso daí? Que carência é essa que vocês têm, geração de filha da puta? Geração Nutella! Mano. Jesus fala que vai acabar com a... Tá, homens... Em... Promóvel... Promóvel... Promóvel em primeira mágica transmasculino em São Paulo. Com fogo e meteoro, aí vocês ficam puto. Irmão, sim, eu já tô puto com essa geração. Imagina Jesus... Esse cara tá com muito pé na cara, mano. Meu amigo. 2024 é um ano gay, né? Porque 24 e ainda é um ano bi. Mas eu não sei o que tem em um ano gay. Pra você, o que tem em um ano gay? Mano, pra mim tanto faz. Ele sendo isso bem longe de mim, tá ligado? É o que importa. Todos vão pro inferno fazendo isso, então pra mim não tem diferença. Uou! Os caras tão revoltados, cara. Os caras tão revoltados. É muita aberração, é muita aberração. Os malucos tão revoltados. Mas essa revolta vem da falta de conhecimento desses dinossauros conservadores extremistas. Que não sabem nem o que significa a sigla LGTV. O L é de lésbica, o G é de gay, o V é de bissexual e o T, que é o meu caso, que é... Dessa daí você não sabia, né, seu Machitos? Mas aprenda que gênero é uma coisa super importante. Eu até diria que é uma das coisas mais importantes sobre um indivíduo. E todos os anos, milhares de jovens deixam de jogar os seus jogos favoritos por não conseguirem achar o seu gênero dentre as opções disponibilizadas pelo jogo. Olha que triste. Ih, rapaz. Nossa, você tá despre... A pessoa é tão inteligente que tipo assim, ah, eu não me identifico nem com homem como mulher. Ok, mas eu nasci, né, com as partes femininas. Vamos supor, ela é uma menina. Querendo ou não, é uma mulher. Dane-se. Eu falei e pronto. Ok, o que ela poderia fazer? Ou elo, sei lá que merda, enfim. Pô, então eu vou colocar aqui no feminino. Mas eu vou colocar aqui no feminino roupas masculinas. Eu acho que dá pra colocar essa opção, não sei. Sei lá. Não sei, tô falando aqui... Eu não tenho costume de jogar esses jogos que tem como você montar o personagem, tá ligado? Mas eu acho que no dia de hoje dá pra você fazer uma parada dessa. Entendeu? Então, é isso. Podia ter feito isso. Ah, então, beleza. Pô, eu tô olhando aqui pro meio das minhas pernas. Eu não tenho uma prosobra. Só tenho um corte aqui no meio. Então, vou escolher aqui desse lado e vou montar igual a mim. Simples assim. Pronto. Estonks. Já ajudei. Aça absoluta, linda consciência, desceu ao poder de pera, a outra inocência. Verdadeira, é tão difícil ser jovem nessa sociedade. É muito, é muito. Por que os adultos não nos entendem? Por quê? Pera, mas é difícil ser um jovem humano nessa sociedade. E se eu me transformar em um cavalo? E... Ai, ai. Bom, gente, tá aí. Lógico que eu sento em um. Não lembro se você já trouxe algum vídeo dele. Mas, de qualquer forma, tá aí pra vocês. Vou deixar o link na descrição. Eu já sou inscrito no canal desse camarada aqui. Como eu falei pra vocês, quando aparece algum vídeo dele novo. Ou até antigo mesmo. De vez em quando é mandado aqui pra mim pelo YouTube. Dou uma olhada. Mas eu decidi dessa vez trazer pra vocês, tá bom? Como eu já trouxe do Wagner, já trouxe também do Enguique. Decidi trazer desse camarada aqui também. Que eu acho muito engraçado a forma dele mostrar aqui. Bem irônico também. E o que eu tinha pra falar, eu já falei no meio do vídeo. Esse vídeo aqui que é o quê? 17 minutos? Eu tô olhando aqui agora na gravação. Que na gravação aqui já vai dar pra 40 minutos. Ou seja, eu já falei pra caramba. Então, tudo que eu tinha pra falar, eu já falei no meio do vídeo. Não vou repetir mais nada aqui. Link desse vídeo tá na descrição do vídeo. Se vocês quiserem mais algum vídeo desse canal, deixe nos comentários pra vermos juntos. Eu espero que vocês peçam mesmo. E coloquem nos comentários aí a opinião de vocês, que eu também tô doido pra saber. Assim como vocês gostam de ouvir a minha opinião, embora muitos aqui já saibam. Quero também ver a opinião de vocês aqui nos comentários. E sem treta, por favor. Agradeço aos membros do canal por estarem apoiando o meu trabalho. Muito obrigado aí. Tamo junto. E se você quiser fazer parte, é só clicar no Seja Membro aqui do canal. E se você não puder, não tem problema de você aparecer aqui todos os dias. De segunda a sexta-feira, 10h, 12h e 4h da tarde. Vendo o vídeo do início ao fim, você já ajuda para um caramba. E é claro, compartilhando com seus amigos também. Tamo junto. Até a próxima. E valeu. O tubarão do ódio não vai me parar Eu vou nadar contra a maré até chegar lá As palavras ruins eu vou ignorar Pois o tubarão do ódio não vai me derrubar